O tomra da Togo Ásia Como lá em isso morrer Confiar, confiar O tomra da Togo Ásia Como lá em isso morrer Confiar, confiar O tomra da Togo Ásia Como lá em isso morrer Confiar, confiar O tomra da Togo Ásia Como lá em isso morrer Confiar, confiar O tomra da Togo Ásia O tomra da Togo Ásia Kira Remix 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 Obrigado.